Um abraço, Taylor, o pessoal que está acompanhando a RTV, a sua notícia. Estamos aqui no estádio, Egberto Wilson, o palco está ficando pronto, hein? Para a partida de domingo contra o Concórdia, Gramado sendo preparado. E com uma grande novidade, saiu o sorteio da Copa do Brasil, próxima segunda-feira, a princípio, 3 horas da tarde. Alexandre Farias vai representar o Criciúma, Rubens Angelotti vai em nome da Federação Catarinense, e o Criciúma, confiante, que vai conseguir a vaga na Copa do Brasil. E aqui em Criciúma, tudo sendo preparado para o campo, para o jogo. O time treinou hoje à tarde, calor danado, a bola rola domingo, 7 horas, o microfone da RTV vai estar presente. Então esse é o Criciúma encaminhado, torcedor pode vir tranquilo domingo, expectativa de casa cheia, mais de 10 mil torcedores, e o retorno do Criciúma com o futebol. Então é isso, Taylor, segunda a gente volta com mais informações. Boa sorte, Dali Tigre!